Vocês têm que confiar mais no pai. Existe uma narrativa muito injusta na sessão de comentários do sexto round de que eu só erro o palpite e apresento narrativa furada. Mas ontem, no Prévia da Rodada, quadro novo em que apresento os eventos do fim de semana em até 90 minutos no Instagram do sexto round, chamei a atenção para duas coisas. 1. Merab de Vale Chivilha era zebra na proporção de mais de 3 para 1 naquela casa de apostas azul com as letras brancas e que começa com S. Ou seja, se você fosse lá e apostasse 1 real nele, voltariam mais de 3. 2. Com exceção da última rodada, contra o Sean O'Malley, todas as derrotas do russo haviam sido para wrestlers carrapatos, o Magomed Magomedov no antigo ACB e o Aljamão Sterling no UFC. Ian é um pugilista e o calcanhar de Aquiles claramente é a defesa de queda, sendo que o Divan Chivilha é um dos melhores wrestlers da categoria e foi o principal sparring do Aljamão Sterling para todas as lutas contra o russo. Pois bem, no Fight Night de ontem à noite não foi competitivo. A maior zebra do card principal atropelou o ex-campeão Piotr Ian, goleada mesmo, 5 rounds a 0, com direito à quebra de recorde histórico. O Vallest-Ville tentou 49 quedas, parem só para pensar. É uma média de duas tentativas por minuto. O recorde anterior pertencia ao Caim Velasquez, que tentou 33 vezes na segunda luta com o Cigano. Bizarro. A conversão não foi tão significativa assim. O Ian caiu só 11 vezes. Ainda assim, é mais do que o suficiente para tirar o russo do seu elemento e matar completamente o jogo de socos e chutes. O cara ficou totalmente travado defendendo queda. E olha que o clima estava pegando fogo. O Divan Chivilha é da Geórgia, país que foi invadido pela Rússia em 2008. Disse que era pessoal e queria vingar o seu povo. Na pesagem, vocês viram lá no Instagram do sexto round, o Ian largou um tapão aqui entre o peito e o pescoço, após ter sido chamado de cadela. Merabe desenvolveu a luta no chão, quase finalizou, ou aplicou o ground-up-ound violento. Não, foi puro antijogo. Chato para a maioria dos fãs. Mas é aquele velho negócio. O esporte se chama artes marciais mistas. Se você não gosta de wrestling, dá um jeito de pará-lo. E o Ian, mais uma vez, não conseguiu. Aliás, Merabe tem outra grande virtude. Que gás fenomenal. Meu irmão e minha irmã. Tentar 49 quedas em 25 minutos, misturando isometria com cardiovascular, sem botar os pulmões para fora, é feito para pouquíssimos seres humanos. Como tem essa capacidade, o cara pode se dar ao luxo de transformar ritmo e gás em arma. Ele aperta o passo e transforma a luta numa competição de fôlego. É uma capacidade muito especial. Agora, o drama é o seguinte. Di Valle Chivilli vai assumir a segunda posição no ranking até 61 quilos na terça-feira. São nove vitórias consecutivas, sendo as duas últimas sobre os ex-campeões do mundo, José Aldo e Peter Ian. Isso, obviamente, deveria ser mais do que suficiente para garantir o Tyroshot. Mas tem dois problemas aí. Um, o campeão é o Aljamã Sterling, seu melhor amigo. Eles não vão lutar. Sterling e Valle Chivilli, a mesma coisa que Mahashev e Habib. Dois, o número um do ranking é o super popular Sean O'Malley. Sim, a vitória do Merabe sobre o Ian foi mais dominante. Mas vocês sabem que o que fala mais alto é o número de bundas na cadeira. Então, a sinuca é essa. Se o Serrudo vence o Sterling no UFC 288 do dia 6 de maio, tanto o próprio Serrudo quanto o UFC vão preferir passar o Sean O'Malley na frente. Se o Sterling vence, também vai ficar seduzido pela visibilidade maior que o O'Malley traz. Então, existe a possibilidade do pobre do Merabe precisar de outra rodada, talvez contra o Marlon Vera, se esse passar pelo Cody Sanhega. Já foi dito que há um acordo entre os amigos que é o seguinte, o Sterling sobe para o peso pena em caso de vitória sobre o Serrudo. Mas eu pergunto, ele vai abandonar o cinturão depois da maior vitória da carreira? Se sim, aí provavelmente teremos Merabe versus Sean O'Malley pelo cinturão vago. Se não, a amizade pode até ficar estremecida. E aí veremos todo aquele drama de troca de academia, farpas em público, etc. Sobre o Ian, entramos naquele pesado abismo da falta de confiança. Depois de perder em pé para o garoto Sean O'Malley, e sim, pontuei 2x1 a favor do americano, agora ele foi dominado por outro wrestler. Se na última rodada ele já falou em aposentadoria, imagina para onde vai a cabeça agora com 4 derrotas em 5 lutas, 3 delas 3 derrotas consecutivas. Não me entendam mal, Ian tem só 30 anos e ainda bate 99,9% da categoria. Mas ex-campeão, um cara competitivo desse jeito nunca topa só participar sem um caminho claro para o título. Tipo, qual é a motivação do cara de virar escada para o Rick Simon ou para o Marno Magomedov, outro wrestler, na próxima rodada? Mentalmente falando, é bem difícil voltar desse tipo de situação porque a confiança prega peças. Será que ele vai se afastar do esporte ou até cair bruscamente de rendimento? Imagina só, por exemplo, o Sterling perde para o Cerrudo, casa a quarta luta dele e o Ian perde de novo. Acho que para a carreira não esfriar precocemente, Ian precisa de uma sorte. Tipo, aquela luta importante que caiu dias antes e ele deu sorte ali de pegar, o Cerrudo perder para o Sterling e eles se enfrentarem, Dominic Cruz topar ou algo do tipo. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, qual foi a leitura de vocês sobre Merab de Valestville versus Piotr Rian, a luta principal do Fight Night de ontem à noite. Vocês também estão um pouco descrentes com o futuro do Russo, como eu? Ou não? Foi circunstancial? É só o jogo que não casou? Vocês acham que o Merab pode virar um campeão dominante nessa divisão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixem aquele like para a gente ser recomendado pelo YouTube naquele querido menu lateral e não percam também a última resenha que foi sobre o Belator 292 de sexta-feira. Ben Henderson se aposentou, o Usmanur Magomedov tirou onda sinistro 17-0 com 24 anos e também o Michael Page esfarelou o joelho do Goitia Maúcho, tadinho. Para entender tudo o que aconteceu nesse evento, você clica no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.